E não subestime a importância da linguagem do corpo. O homem abomina tagarelas, garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro, fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não, não vai querer jogar conversa fora, que os homens fazem tudo pra evitar. Sabe quem é mais querida? É a garota retraída. Olá a todos e aqui estou eu novamente para vos mostrar um tutorial de uma caracterização. Desta vez é o look da Úrsula, a Bruxa do Mar, do filme da Pequena Sereia. E se gostaram do resultado, não te esqueças de subscrever ao meu canal porque vem em mais vídeos. Vamos lá então? Ok, depois de utilizar o lápis Faux Whites da NYX para fazer um esboço da minha boca falsa, começo a preencher toda a minha cara com este tom lilás que é uma tinta da Kryolan. É a Aqua Color Face Paint do número 482. Para os olhos selecionei as paletas Ultimate Shadow da NYX, a Bright e a Electric, que têm uma variante de azuis e selecionei todos esses azuis para começar a fazer os meus olhos. Nesta maquilhagem apaguei as minhas sobrancelhas para fazer um olho grande, gigante e exagerado como a própria personagem. E usei este batom da NYX, o Soft Matte na cor Moscovo. E usei a minha sobrancelha verdadeira como limite da pintura do olho. Depois foi só uma questão de ir jogando com as cores, usando os mais escuros e os mais claros para fazer um gradiente no olho. Com o tom mais escuro coloquei debaixo do olho e sombreei ali o canto externo, para dar um efeito de smokey eye. E acentuei tanto o canto externo como o canto interno, para dar um ar mais dramático. Com o eyeliner That's the Point da NYX faço um risco carregado tanto na parte superior como na parte de baixo do olho. Com a cor roxa da paleta Ultimate Shadow Electric faço o contorno da minha face, tanto na zona da temporal como na zona das maçãs do rosto, na zona do nariz e na zona do queixo. Com o lápis Full White volto a fazer um esboço, mas desta vez é um esboço de um tentáculo, para ver qual é a quantidade de cara que eu quero preencher daquele lado. E depois volto para as minhas sobrancelhas, fazendo um primeiro traço com sombra preta. Faço umas sobrancelhas bem arqueadas e arredondadas para irem ao encontro da minha sombra azul. E com o eyeliner preto faço uma espécie de cabelos pequeninos, só para dar uma certa realidade. Coloco umas pestanas falsas grandes. E dou ali novamente um toque ao contorno do nariz, para acentuar. Aqui andei um passo à frente, mas utilizei o NYX Liquid Sweat na cor Full Mouth para fazer o contorno daquele tentáculo e depois preenchi com a mesma cor e esbati com uma esponja para dar um tom mais sombreado e não tão carregado, para poder depois trabalhar em cima. E novamente com o Liquid Sweat na cor Run The World, que é aquele roxo mais vivo, dei ali uns toques de detalhe para dar sombreado e profundidade. Com tinta branca desenhei as ventosas do tentáculo e depois com tinta preta uns pontos no meio desses círculos para dar algum detalhe. Usei ainda o Run The World, aquele roxo, no meio dos círculos desenhados e esbati com o meu dedo para dar mais detalhe. E no fim contornei algumas zonas com o eyeliner preto só para destacar da cara. Agora na boca, com a tinta Cryolan Aqua Color número 070, preenchi toda aquela parte em falta para fazer uma boca bem grande. Com o Liquid Sweat Cherry Skies da NYX, fiz um contorno do lábio com um pincel fininho. Depois preenchi todo o lábio falso inferior e o superior para dar volume. Nesta fase usei já a mesma própria ponta do batom para ter mais tinta. Depois com eyeliner preto contornei todo o lábio, criei as linhas do meio para dar a ilusão da boca fechada. E no final dei detalhe com sombra preta, criando um sombreado à volta de todo o lábio. E para terminar, coloquei glitter vermelho, também da NYX, para dar este brilho bonito, como podem ver na imagem, que resulta muito bem e é muito mais chamativo. E é este o resultado final deste tutorial da Úrsula, a Bruxa do Mar, do filme da Pequena Sireia. Espero muito que tenham gostado do resultado. Este foi um look que utilizei neste carnaval passado, em Torres Vedras. E não se esqueçam de subscrever ao meu canal, se gostaram deste vídeo, se gostam deste tipo de vídeos, porque vem aí mais conteúdo. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho